Deixa eu me explicar. Vocês viram aí um pronunciamento que o Helder, meu marido, fez sobre o meu afastamento das redes sociais por esgotamento físico e mental. Vocês têm visto vídeos nossos subindo, aí você fala, nossa, como que ela tá esgotada, tá criando vídeo, enfim. Faz oito dias hoje que eu parei um pouco dessa rotina, parei só com a internet, com a minha outra rotina não, de cuidados. E como que tá acontecendo tudo isso? A gente tem decidido, de fato, parar um tempo do trabalho na internet até recuperar a minha saúde, minha sanidade mental. Mas a gente depende disso, esse é o nosso trabalho, né? Isso paga nossas contas aqui, em todas as outras redes que a gente trabalha, a gente trabalha em todas as redes que monetizam, assim. E é um trabalho que, né, exige tempo e tudo mais. Então, por conta disso, eu tô tendo ajuda. Peguei a potinha dela pra pôr aqui atrás, então eu vou pôr ela por aqui, ó, vocês vão ver. Que parece até. Nem fala aí, vocês acham que parece. E uma mais nova chama a Rafaela. E ela tá me dando, é, tá com essa rede de apoio, me dando essa mão e suporte. Por isso vocês vão ver os vídeos subindo. Por quê? Eu sempre produzi mais conteúdo do que precisava. Porque se acontece muita ocorrência, alguma coisa, já que é o nosso trabalho, né? Eu trabalho com essa margem de segurança. Se vocês vejam um vídeo ou outro, até porque essa semana eu depois fiz cirurgia, né? A gente acaba deixando a par das pessoas que estão torcendo e orando em todas as redes. Então, assim, vai ser muito menos conteúdo. E os que estão subindo é porque a minha irmã tá com as minhas senhas e tá postando. E, assim, muito obrigada por essa rede de apoio. Eu continuo contando com vocês. Ai, que dando uma mãe pra nós.